Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um da websérie sobre cabelos masculinos. Se você não sabe, tá rolando aqui no canal uma série de vídeos só sobre cabelos masculinos. Ao todo, vão ser seis vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist com todos esses vídeos aqui, beleza? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 11 referências para quem tem cabelo enrolado, cabelo ondulado, cabelo encaracolado. Então, nesse vídeo, eu vou dar 11, vou te mostrar 11 referências de cortes para você dar um tapa aí no teu visual. De repente, você tem o cabelo enrolado, fica meio perdido e aí quer usar o cabelo só baixinho porque acha que não tem nenhum tipo, sei lá, de corte legal que você pode fazer. Então, se liga aqui no vídeo de hoje, eu vou te dar 11 referências, beleza? Se tu é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais. Tô aqui num lugar diferente, porque essa websérie, ela tá sendo toda gravada aqui no YouTube Space, então, por isso esse cenário diferente aqui, beleza? Mas, fora isso, tá tudo normal. Então, vamos lá. A primeira referência que eu quero mostrar aqui é o estilo com o volume na franja. E aí, podem ser feitos de duas formas esse volume na franja. A primeira é você, realmente, na hora que você for cortar lá, pedir o seu barbeiro para deixar a franja com volume maior. Ou, você pode também deixar o cabelo num tamanho normal e tal, e aí você pentear ele todo para frente. Eu confesso que eu curto mais quando a franja tá maior. Acaba ficando, sabe, um... fica mais estiloso, fica uma parada mais natural, eu acho muito legal. Mas, pode ser feito das duas formas. E aí, o que acontece? Esse volume maior na parte de cima e na frente da franja, ele é causado porque a lateral é mais baixa. E aí, essa lateral mais baixa, ela pode ser tanto por inteiro ou pode ser feito ali um fade. Fade nada mais é do que um degradê. Então, é uma palavra diferente, moderninha, bonitinha, mas é degradê. Então, vir fazendo um degradê ali nessa parte da lateral. E aí, esse corte fica bem maneiro, bem estiloso e bem moderno. Cara, pode ir fundo. Quem tem cabelo enrolado, cabelo ondulado, realmente o cabelo tem mais volume. Mas, galera, o volume é legal. Desencana aí, que tipo, ah, tá com muito volume. Relaxa, é isso aí mesmo. Pode deixar a franja aí com um volume maior, que tá legal. Outra referência que eu quero falar aqui é o moecano. Mas aí, é o moecano com uma pegada mais moderna. Qual é o corte moecano? O corte moecano é aquele corte que tem a lateral bem baixa. E aí, a faixa, na verdade, é a lateral e a parte de trás aqui não corta. Então, fica, sabe, aquela faixa de cabelo no meio da cabeça. Esse é o moecano. E aí, tem o moecano com uma pegada um pouco mais moderna, que é, ao invés de ser um tamanho único na lateral aqui, pra baixar, é o fade. Que é o degradê. E aí, faz esse degradê ali e deixa essa parte de cima ali maior. Galera, fica bem mais estiloso, fica bem mais moderno. E aí, você tem que ver ali qual desses estilos aqui que eu tô falando vai se encaixar melhor com o seu estilo pessoal, beleza? Não adianta, sei lá, de repente você tem um estilo bem certinho, ou um estilo bem tradicional, e você querer meter um corte com uma moecano aí. Pode ser que você se estranhe. Então, assim, fica alerta aí pra ver se realmente esse corte faz parte do seu estilo, beleza? O outro corte que eu quero falar aqui, na verdade, é o estilo. O que acontece? Eu tô falando aqui, né, do fade pra lá, fade pra cá, que é o degradê. E aí, tem um estilo que é o fade marcado, que é você fazer uma marcação no final do fade. Então, vem vindo aquele degradê ali, e na hora que chega a divisão do fade, né, que ele termina e começa a parte do cabelo mais comprido, tem uma marcação ali. Essa marcação é feita com uma navalha e tal, então essa linha ali, cara, isso dá um ar bem moderno. É um estilo bem legal, tá bem alto agora em 2019, então se você curte essa pegada, sabe, desse fade marcado, cara, pode ir com tudo que vai ficar legal. E ainda na pegada ali da marcação, da linha e tal, tem um outro estilo que são detalhes na nuca. Então, tem ali o fade ou o cabelo mais baixo ali na lateral e na nuca, e aí tem uns... fazer um detalhe ali com a navalha. E galera, aí, meu filho, é só usar a criatividade e o bom senso. Não esquece do bom senso, beleza? Não vai meter um símbolo da Nike aí no seu cabelo. É só você ali ver um desenho legal, tem vários estilos, eu tô deixando, passando alguns aqui pra você dar uma olhada. E esse estilo do desenho na nuca, cara, isso não é só pros cabelos enrolados, pra quem tem cabelo ondulado. Isso aí, dependente do seu tipo de cabelo, cara, esse detalhe ali na nuca tá muito em alta, então pode apostar com força. Mas é o seguinte, não adianta nada você investir o seu tempo pesquisando um corte de cabelo, e aí você investe numa barbearia, de repente, que é um pouco mais cara, porque tem uns profissionais melhores. E aí o cara vai lá, define o estilo, você vai sair de lá estilosão. Mas, cara, se você não trata o seu cabelo, não vai adiantar de nada você investir tanto pesquisando o corte, quanto indo numa boa barbearia, porque o seu cabelo não tá legal. Então, vamos lá, eu tenho duas dicas aqui pra você. A primeira é, eu já gravei um vídeo aqui no canal de três hábitos masculinos que detonam o cabelo. E aí eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhada aqui, você vai ver se você estiver cometendo algum desses hábitos. Lá eu já digo o que você pode fazer pra dar uma melhorada, e isso vai melhorar relevantemente o seu cabelo. E a segunda dica que eu quero dar é o seguinte, cara, investe numa boa linha pra tratamento do seu cabelo. E, cara, tem várias linhas aí que são focadas no público masculino. E aí, não é só questão de rótulo, galera. O produto, ele é feito pegando em base o corpo masculino, as nossas características, então, assim, as características do nosso cabelo. Então, investe numa linha. No vídeo de hoje, eu quero indicar essa linha aqui, que é a linha Blonde for Men, que ela é da About You pra cabelos normais. Essa linha aqui, ela é pra barba, cabelo e corpo. Eu já falava barba, cabelo e bigode. Não deixa de ser, né? Barba, cabelo, bigode e corpo. E aí, eu vou deixar aqui o link desse produto aqui na descrição do vídeo. Cara, ele é um produto bom, é um produto de qualidade. Eu tô usando já há um bom tempo, inclusive, hoje eu usei esse daqui. E eu curto muito usar essa linha aqui. Essa linha aqui, que é a... Na verdade, toda a linha Blonde for Men. Essa aqui é pra cabelos normais. E eu já mostrei uma outra linha aqui, que é o Kit Energizante. E eu gosto de usar essas linhas pra quando eu vou, tipo, eu tenho que tomar banho na academia. Cara, eu me amarro, porque como ela é pro corpo, eu não preciso ficar levando sabonete. Porque, cara, ela já serve pra tudo, beleza? Lembrando que a About You é a apoiadora dessa série de vídeos aqui no canal. Então, se tu tá curtindo essa série de vídeos, curtiu esse vídeo, vai no link da About You. Vai lá dar uma olhada, porque com certeza você vai se amarrar nos produtos dos caras, beleza? Então é isso aí. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Qual dos cortes você mais curtiu, qual corte você já tem. O que você quer ver nessa websérie de cabelos, beleza? Me diz aqui, porque eu ainda tô gravando, então eu vou dando uma olhada aqui. E aí eu vou acrescentando nos outros vídeos, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!